Lançado em João Pessoa, um empreendimento que é um luxo só e que promete arrasar o mercado imobiliário da cidade. Confira! Olá pessoal, bom dia! Nosso quadro DIA está aqui no lançamento incrível. Nós estamos aqui no DCT, nas nossas torres gêmeas, e hoje eu vim aqui acompanhar o lançamento do empreendimento ELO 360, que chegou aqui em João Pessoa. Nossa, eu adorei o projeto, adorei assim, a festa linda, está maravilhosa, super bem decorada. E eu já inicio o nosso quadro DIA, Decoração e Arquitetura, aqui, convidando aqui a arquiteta Sara Cavalcante, ela que realizou esse projeto do empreendimento que está sendo lançado aqui hoje. Sara, que bom lhe ver aqui nesse evento. Prazer, prazer, é um enorme prazer estar aqui e estarmos juntos aqui comemorando esse lançamento, né, esse projeto ousado que a ELO 360 está propondo. Nossa, eu vi as imagens do projeto, realmente é um prédio 360 grau, né? Isso, é um grande diferencial, é o marco do projeto, é um piso intermediário, é um mirante, né, é uma área de lazer em que você realmente consegue ter a paisagem da cidade 360. Nossa, e na frente do prédio, ou nas laterais, tem muito verde, né? E eu sei que você é uma, adora a biofilia, né? Você adora verde. Adoro, adoro o verde. A arquitetura hoje está ligada ao verde, tanto nos jardins verticais como nos tetos. E além do mais, ele dá um diferencial, né? Ele dá um certo conforto visual à arquitetura, eles se complementam. E por estar rodeado por um campo enorme ali, onde se localiza o prédio, nada melhor que também que agregar mais a questão do verde, dar um certo conforto, né, para os moradores. E aqui comigo no lançamento do Helo 360, o meu amigo Fábio Queiroz, ele que é arquiteto, corretor de imóveis, não para esse cara. Fabinho, que bom lhe encontrar aqui. Já começo perguntando sobre a construtora Helo Forte, né, que chegou realmente forte aqui em João Pessoa, né? Verdade, a gente conheceu o Ana, o Fábio e tivemos uma impressão maravilhosa da pessoa quanto da empresa e, pelo visto, estão vindo para ficar, né? E com boas qualidades de obras já apresentadas no sertão e hoje está chegando na cidade de João Pessoa com muita força. Você também conhece o projeto, né? Eu estava conversando com o Fábio aqui nos bastidores e ele conhece o projeto desde o início. Então é um projeto realmente seguro, né? Sim. Por uma coincidência, a gente mora próximo ao projeto e visualiza esse terreno já há um bom tempo, né? E a Ana procurou uma coisa exatamente como a gente encontrou. E foi esse projeto que já estava feito pela arquiteta Sara Cavalcanti, um maravilhoso projeto. Sara já foi minha parceira lá no nosso escritório e é um projeto sem retoques, né? E aqui comigo a grande efitriã da noite, a Ana Goldfab, a idealizadora desse projeto maravilhoso. Ana, que prazer te conhecer e que prazer em conhecer esse projeto incrível que é o Elio 360. Você falou nos bastidores que você ia se aposentar, desistiu e resolveu voltar com força, né? É. Desisti de aposentar e agora pelos próximos 10 anos vou trabalhar sem parar na construção civil nessa cidade. Muito bem. Você veio de Cajazeiras, chegou aqui e já tem projetos onde é uma pessoa e o Elio 360 acho que vai ser um grande divisor de águas, né? É um divisor de águas, com certeza. Primeira torre de 20 andares. Tem um outro projeto. No Miramar, no Miramar. No Miramar, o Elio 360, no Miramar, lá perto do Clube Cabo Branco. O único pulão de aberto, 360 na Paraíba. E acho que é um divisor de águas. A partir de agora a construção está em outro patamar aqui na Paraíba, graças a Deus. Clero Suárez, que é a corretora de imóveis aqui, bem conhecida na cidade. Vende muito, viu gente? Clero, que bom te encontrar aqui. Nossa, hoje é uma noite só de corretores aqui, do lançamento do Elio 360. O que você está achando da festa? Maravilhosa. A organização perfeita. Um empreendimento que realmente vai vender. Amei o empreendimento. Você acompanhou lá a apresentação, viu os detalhes do projeto. O que você achou? Excelente. E a pegada dos 360 na cobertura, vai ser show para a venda. Você arrasa na venda, como eu falei no começo. Vende muito imóveis para o público. Você acha que vai vender bem, né? Vai vender, sim. Com certeza. A Elo Forte veio aqui para ficar em João Pessoa. É isso aí. Gente, lançamento aqui do empreendimento Elo Forte está um sucesso. Clero, vamos curtir a festa. Vamos lá. Adriana, que festa maravilhosa foi o lançamento do Elio 360. Eu adorei. Adorei a festa. Não fui e adoraria ganhar harmonidade. Com essa matéria ficamos por aqui, mas você já sabe, sábado que vem estamos de volta. É isso aí. Mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas sábado que vem sempre aqui às 7h30 da manhã na Ateliê da TV Tambaú SBT. Se você quiser rever essa matéria ou qualquer outra, corre para onde? É só acessar a portal t5.com.br. Se você tiver saudade da gente, corre lá nas nossas redes sociais pessoais. Você já sabe a do Ricardo. A minha é a arroba ricardocacho, underline. A minha é a arroba adriana bagno. Tem também a do programa. Tem. A arroba programa rcvips. E a gente também tem site. Site é rcvips.com.br. Acesse lá. Está cheio de novidades. Tenha uma ótima semana. Grande beijo para você. Beijo. Até sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.